Tá chegando a hora e agora é 13 É 13, é 13, é 13, é 13 No meu Facebook todo mundo é 13 O João é 13, a Joana é 13 O Avatar é 13, é 13, é 13, é 13, é 13 Lá no meu time todo mundo é 13 O goleiro é 13, o zagueiro é 13 O craque é 13, é 13, é 13, é 13, é 13 Lá na fronteira todo mundo é 13 O Uruguai é 13, a Argentina é 13 O Mujica é 13, é 13, é 13, é 13, é 13 Lá em Cacias todo mundo é 13 O gringo é 13, a gringa é 13 Os gringuinhos é 13, é 13, é 13, é 13, é 13 Lá em Brasília todo mundo é 13 A Dilma é 13, o Lula é 13 O Olívio é 13, é 13, é 13, é 13, é 13 Lá no CTG todo mundo é 13 O gaiteiro é 13, a prenda é 13 O gauchão é 13, é 13, é 13, é 13, é 13, é 13 Lá na Colônia todo mundo é 13 O alemão é 13, o alemão é 13 Os alemãozinhos são 13, é 13, é 13, é 13 Lá em São Borja todo mundo é 13 O Getúlio é 13, o Jânico é 13 O Tarso é 13, é 13, é 13, é 13, é 13 No baile funk todo mundo é 13 O mano é 13, a mina é 13 O DJ é 13, é 13, é 13, é 13, é 13 Lá nas Missões todo mundo é 13 Red Leibão é 13, é 13, é 13, é 13, é 13, é 13 Lá no litoral toda a praia é 13 O Cassio é 13, Capão é 13 Até Floripa é 13, é 13, é 13, é 13, é 13, é 13 Até Floripa é 13, é 13, é 13